Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura E a vossa compaixão que são eternas De me lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondade sem limites, ó Senhor Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Vossa verdade me oriente e me conduza